Pessoal, bem-vindos a mais uma aula para a certificação CPADS. Agora a gente vai estudar renda variável e ações, tá bom? Então, primeiro o conceito de renda variável. A renda variável se caracteriza por contemplar ativos e produtos financeiros sobre os quais não é possível saber antecipadamente se ocorrerá rentabilidade. Isto é, não há uma garantia de retorno obtido. Basicamente, quando a gente vai investir o dinheiro, existe uma divisão entre renda fixa e renda variável, tá? Estou trazendo para vocês primeiro, porque aparece na ordem da nossa prova, a renda variável. Na renda variável, o cara vai colocar o dinheiro dele, mas ele não vai saber o quanto ele vai receber de retorno financeiro. Inclusive, pode acontecer dele não receber nenhum retorno e ter uma rentabilidade negativa. Isso acontece na chamada renda variável. Já na renda fixa, é diferente. Gente, eu sei que eu vou ter um retorno e, às vezes, eu até já sei quanto é que vai ser esse retorno, né? Se a gente estiver falando aí de aplicações onde a remuneração é pré-fixada, tá? Mas essa é a diferença. Na remuneração variável, o exemplo mais fácil de se entender é as ações, que é o que a gente vai estudar na sequência. Eu, por exemplo, posso comprar hoje uma ação que ela está valendo R$10. Amanhã, se eu quiser vender essa ação, ela pode, por exemplo, estar custando R$10 com R$10. Olha só que legal. Se eu vender essa ação, eu vou ter um lucro de R$10. Então, eu tive um retorno. Só que, olha só, podia acontecer que essa ação estar valendo R$9. Eu poderia estar perdendo R$1. Pode acontecer também. Essas oscilações no preço, que a gente não tem como saber o que vai acontecer, elas caracterizam a renda variável, tá bom? Bom, agora a gente vai falar, então, especificamente das ações, que são as principais formas que a gente tem de remuneração variável. A gente vai entender o que é uma ação e depois a gente vai entender como é que o investidor pode usufruir aqui, como é que ele pode ganhar dinheiro com as ações, tá? Vamos lá, então. As ações, elas correspondem a frações do capital social das empresas que as emitem. Como é que funciona? Só para vocês entenderem a lógica. Eu posso estar, por exemplo, interessado em, daqui a pouco, montar uma empresa com o meu irmão, tá? Cada um de nós vai colocar lá R$50 mil, tá? Para que essa empresa, ela tenha um dinheiro inicial. Esses R$50 mil que a gente está colocando, eles vão formar o capital social dessa empresa. R$50 mil, R$50 dele, a gente tem o capital social aí da empresa de R$100 mil. Basicamente, as ações, elas vão dividir partezinhas desse capital social aqui e elas correspondem a frações, né? Correspondem a frações desse capital. Quem tiver mais dessas ações aqui, nesse caso que eu dei para vocês, até ficou 50% e 50%. Mas vamos supor que daqui a pouco eu tivesse 55% e o meu irmão, ele tivesse apenas 45%. Nessa situação, eu teria o controle dessa empresa. Se eu tivesse que decidir alguma coisa, como eu tenho maior participação no capital social, eu iria ser soberano aqui nas decisões, tá? Claro que numa empresa a gente pode ter mais e mais pessoas que compõem o capital social daquela empresa. Estou dando um exemplo simples para vocês entenderem. O que vai determinar, então, é o número de ações que cada pessoa tem. Então, quanto maior o número de ações, é maior o controle que a pessoa tem. Só lembrar nesse primeiro momento que as ações correspondem a frações do capital social. É aquele capital que a empresa tem disponível. Um dos motivos para a empresa fazer isso, tá? As empresas podem emitir as ações também, tá? Vender parte do seu capital social. Aqui nessa situação, a nossa empresa tinha R$100 mil, R$50 mil, R$50 dele. Mas a gente também podia, daqui a pouco, ampliar o nosso capital social. A gente vai vender ações para outras pessoas entrarem nessa empresa. Aí, consequentemente, o capital social da empresa vai aumentar. Daqui a pouco ela vai ter R$150 mil de capital social. Mas, obviamente, como a gente está vendendo essas ações para outras pessoas, a nossa participação na empresa, que antes era de 50%, ela vai diminuir. A contrapartida é que esse dinheiro que está chegando novo, ele vai poder ser usado para essa empresa ela comprar máquinas, comprar insumos, ela produzir cada vez mais. Essa é a ideia, tá? Um dos motivos, dentro aí, para a empresa fazer isso, de vender essas ações no mercado primário, com o objetivo de arrecadar dinheiro para expandir o seu negócio. É o que a gente falou, tá? Quando a gente está vendendo novas ações, isso acontece no chamado mercado primário, que é quando a empresa está abrindo o seu capital para que outras pessoas de fora, elas entrem. Isso acontece, lembrem, no mercado primário. Ao comprar a ação, o investidor vai virar um acionista, sendo dono de um pedaço da empresa. Aquele que tiver mais ações, detém o controle da empresa. Foi o que eu falei aí para vocês. O investidor, e agora a gente vai com as particularidades, tá? Não posso eu ir direto lá na empresa e dizer que eu quero comprar essas ações, tá? Quando a gente está falando de ações aqui, que é o âmbito das nossas certificações financeiras, a gente está falando das ações de companhias abertas, que fazem a distribuição de suas ações de forma pública. E eu não posso comprar essas ações, que são ofertadas de forma pública, diretamente com a empresa. Não. Olha só. O investidor não compra diretamente as ações da empresa. Ele vai fazer isso através de uma instituição financeira que intermedia as negociações que acontecem na B3. A B3 é a Bolsa de Valores, tá? É onde que a gente vai ter lá a compra e venda de ações. Em 2021, havia quase 500 empresas negociando suas ações na B3. Pode parecer, né, de primeiro momento, bastante. Mas, na verdade, é bem pouco. Porque, olha só. Contudo, a título de comparação, esse número é inferior ao de outros países. O Japão, por exemplo, possui quase 4 mil companhias listadas. E a China e os Estados Unidos, quase 7 mil cada. Então, o nosso mercado aqui, ele ainda, ele é bem... A gente até pode dizer que ele é bem amador comparado com a de outros países, principalmente os países desenvolvidos. Porque a gente tem poucas empresas listadas em Bolsa. O que isso significa? Que hoje, atualmente, em 2021, na verdade, a gente só tinha 500 empresas. Então, eu, investidor, se eu quiser comprar a ação de uma empresa que está ofertada de forma pública, eu só vou ter 500 opções. Se eu estivesse lá nos Estados Unidos, eu ia ter 7 mil opções. Ou quase isso, né? Bom, agora a gente vai entender ainda mais detalhezinhos, tá? O que é a Assembleia Geral Ordinária? A AGO, né, que é a Assembleia Geral Ordinária, ela é uma reunião oficial e obrigatória que deve acontecer durante os 4 meses seguintes após o término do ano fiscal de uma empresa. Então, primeiro ponto, a Assembleia Geral, ela é uma reunião. E ela é obrigatória. E tem uma data para acontecer. É nela que se analisam os relatórios das entidades, verificam-se os resultados e elege-se o Conselho Fiscal da Diretoria. Nesse sentido, a legislação diz que a AGO, ela deve tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, eleger os administradores, os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, aprovar a correção de inspeção monetária do computador social. Essa Assembleia, que é essa reunião que acontece de forma obrigatória naquele período ali, ela vai tratar de algumas decisões que conferem à empresa e que são de interesse aos acionistas, que são aquelas pessoas que investiram nessa empresa. Precisa decorar cada um desses assuntos aqui que são discutidos na Assembleia Geral? Não precisam, mas vocês têm que entender a lógica, que as decisões da empresa que estão ali tendo uma influência sobre os acionistas, elas são decididas na Assembleia Geral Ordinária. Além da Ordinária, que é aquela obrigatória que tem prazo para acontecer, a gente tem a Extraordinária. Ela pode tratar de qualquer tópico e pode ser realizada a qualquer momento, não havendo a obrigatoriedade de acontecer em determinada data, desde que ocorra a convocação para tal. Então, detalhe, é que a Extraordinária, ela não tem os assuntos pré-definidos e ela tem que acontecer, aliás, ela pode acontecer a qualquer momento, mas tem que ter a convocação. Nesse sentido, a AGE, ela é divulgada anteriormente para que todos os acionistas que vão participar, ou mesmo que não vão participar, estejam cientes de quais os assuntos que serão tratados. Esses assuntos, normalmente, estão explícitos em um edital de convocação. Bom, agora, que a gente viu aí que a Sendaia é Extraordinária, e a gente já entendeu o que é uma ação que representa o capital social de uma empresa, e que eu, investidor, quando eu compro uma ação, eu me torno sócio de uma empresa. Lembre-se ali do exemplo meu e do meu irmão, a gente inicialmente colocou 50 mil reais cada, a gente formou uma empresa, mas a gente sentiu que esses 100 mil reais eram insuficientes para crescer a empresa. Então, a gente pegou, emitiu uma avaliação e a gente vendeu parte dessa empresa para investidores de fora que agora se tornaram sócios da empresa. A ação é isso. Mas, detalhe, existem diferentes tipos de ações. Os dois principais são as ações ordinárias e as ações preferenciais. Agora a gente vai entender quais as diferenças entre uma e outra. Ações ordinárias. Esse tipo de ação, como característica mais marcante, confere aos seus detentores o direito a voto. Então, marquem isso daqui, tá? Nas assembleias. A gente já viu que as assembleias são aquelas reuniões que vão tratar de assuntos sobre a empresa. Assembleia ordinária e extraordinária. Nas ações ordinárias, o grande detalhe é que quem tem ação ordinária tem direito a voto nas assembleias para decidir os rumos da empresa. Ou seja, por meio de uma ação ordinária, é possível, por exemplo, participar das decisões políticas da empresa, influenciar na gestão e eleger membros para o conselho de administração. Quanto mais ações o investidor ainda tiver, maior vai ser a sua influência na empresa. Lembre-se que as ordinárias são as que dão direito a voto. Além disso, uma empresa pode emitir 100% de ações ordinárias. Isto é, se ela quiser, pode dividir todo o seu capital apenas em ações ordinárias. Então, primeiro ponto. Ações ordinárias conferem o direito a voto nas assembleias. Votar significa definir os rumos da empresa. Quem tem mais ações ordinárias tem o controle da empresa. Que é aquele exemplo ali que eu comentei, de que eu poderia ter, por exemplo, 55% e o meu irmão 45%. Se todas as ações aqui, e é possível, porque a emissão pode acontecer de 100% de ações ordinárias, se todas as ações forem ordinárias e as minhas contabilizarem 55% do capital social, então quem vai decidir, quem vai ser soberano aqui nas decisões dessa empresa minha e do meu irmão, sou eu. É só um exemplo para vocês fixarem esse conteúdo. Mas olha só, a gente também tem as ações preferenciais. Se essas daqui, elas dão direito a voto, essas daqui tem que ter alguma coisa diferente, né? Esse tipo de ação confere aos seus detentores certos privilégios, preferenciais. Embora, em regra, não permite o direito a voto nas assembleias. Entre os privilégios, cita-se que os acionistas dessas ações passam a deter prioridade no recebimento de lucros, os chamados dividendos, distribuídos pela companhia e no reembolso de capital. Ademais, em caso de liquidação da empresa, os acionistas preferenciais têm o direito a receber, de maneira prioritária e à frente dos acionistas ordinários, qualquer valor residual para os pagamentos credores. Então, a ação preferencial, via de regra, ela não confere direito a voto nas assembleias. Então, por exemplo, se a empresa tem ações ordinárias e preferenciais, eu posso, inclusive, ter mais ações do que um outro investidor, mas se as minhas ações forem preferenciais, esse outro investidor que tem menos ações, mas tem ações ordinárias, ele vai ter maior controle sobre a empresa. E detalhe, se ela não permite o direito a voto, ela permite os privilégios. E são dois exemplos aí. Privilégio na distribuição de lucros e também, em caso de liquidação da empresa, tem preferência no direito de receber os valores após os pagamentos de outros credores. Bom, aqui o detalhe é que a empresa está limitada à emissão de 50% de ações preferenciais. Ou seja, a empresa não pode dirigir todo o seu capital em ações preferenciais. Naquele exemplo ali, aonde eu entrei com 50, o meu irmão entrou com 50, o capital social da empresa foi 100 mil. Eu poderia ter 100 mil reais em ações ordinárias. Posso. Agora, eu não poderia ter 100 mil reais em ações preferenciais. O máximo que eu poderia ter é 50 mil reais em ações preferenciais. Outra forma de dizer é que o mínimo eu vou ter que ter 50% de ações ordinárias. Caso a empresa fique 3 anos consecutivos, sem distribuir lucros, essa ação vai passar a ter direito a voto na assembleia. Não sei se vocês notaram, mas quando eu falei que a ação preferencial não dá direito a voto, eu disse que, em regra, ela não dá direito a voto. Porque essa é a regra. Mas se acontecer essa situação aqui, de que em 3 anos a empresa não distribuiu lucros aos acionistas, então as ações preferenciais vão poder conceder o direito a voto. Porque se o objetivo dessa ação aqui é dar preferência no recebimento de lucros, dividendos, e isso não está acontecendo, alguma coisa está errada com as decisões que a empresa está tomando. Então, os maiores interessados nisso são também os acionistas preferenciais. Nessa situação, eles vão poder ganhar direito a voto. Ambos os tipos de ação devem ser nominativos, ou seja, deve ser no nome da pessoa. E o nome do investidor deve ser registrado nos livros da empresa. Por essa razão, as ações ordinárias também são conhecidas como ON, ordinária nominativa, e as preferenciais como PN, preferencial nominativo. Cada ação negociada na B3, ela recebe um código de identificação. As lojas Renner, por exemplo, recebe o código LREPN3. Além disso, isso aqui quer dizer que é uma ação da Renner. Além disso, as ações ordinárias são identificadas pela presença do dígito 3 ao final de cada ação. Então, por exemplo, LAL3, ABEV3, BVMF3 e PETRI3, são exemplos de ações ordinárias bastante negociadas na Bolsa. Aqui também, as ações da Renner, como o finalzinho aqui é o número 3, isso identifica que é uma ação ordinária nominativa. Já as preferenciais são identificadas pelo dígito 4, que aparece no final de cada um dos códigos de ações. As ações do código, tipo ITUB4, BBDC4, PETRI4 e ITALUSA4, são exemplos de ações preferenciais, porque o final é no número 4 e elas são negociadas na B3. A gente já viu que a B3, que é a Bolsa de Valores, é onde acontece, como se fosse um grande mercado, é onde acontece a negociação de ações. Tá bom, pessoal? Esse primeiro contato com ações, a gente termina aqui e a gente volta nas aulas seguintes para detalhar ainda mais. Até!